Mano, faz tanto, mas tanto tempo que eu não entro aqui no Minecraft Super E olha só o tanto de singularidade nova que o pessoal colocou no painel, véi Simplesmente ele já tá quase completo Mas é o seguinte, pra quem não tá sabendo, tem um ótimo motivo pra eu ter ficado tanto tempo sem postar nenhum único episódio aqui da série E esse motivo no caso é porque eu troquei de computador Sim, pra você que não tá ligado, eu mudei o PC E por causa disso eu fiquei muito tempo tendo que configurar Aí depois, alguns probleminhas técnicos aconteceram Mas agora já tá dando pra gravar de volta E eu vou confessar que eu fiquei com bastante saudade de todo esse mundinho E logo de cara aqui já dá pra ver que tem coisa nova, mano Tem um bagulho ali, a minha casa parece normal É, acho que tudo em ordem Tá aqui o Cordelius, Anubis, Geku, também o Tercinho É, tudo certo mesmo Mas é o seguinte, nos últimos episódios eu fiz isso daqui que é o meu Infinity Hammer E também subi ele pro Rank Legendário que dá 43 de dano Só que hoje meio que eu quero ir além e conseguir uma arma muito mais poderosa Uma espada mágica do Mahou Tsukai E pra poder ver essa espada eu vou precisar de algumas coisinhas primeiro Como por exemplo, uma Dagger Que é essa daqui que a gente faz com Purple Die Ferro, Ouro e Stick Tá, eu acho que eu tenho quase tudo se eu não tiver tudo Tá, eu tenho um Purple Die Tem Stick Tenho obviamente muito ferro E também muito ouro Tá, eu acho que corante também Em vez de eu caçar o outro Pera, se bem que, pera Será que isso aqui dá corante? Poxo Alion Ah não, dá magenta Tá, se aquilo ali não dá Eu acho que aqui dentro eu posso conseguir Se bem que Karma tem mais uma florzinha que parece muito que vai dar, velho Lavender Aham, dá sim Então eu já venho aqui de novo Crafta como quem não quer nada Clica aqui, pá Ah, pode crer Eu tenho que transformar isso daqui na barra, né Tá tudo em bloco Beleza Craftada E agora é o seguinte Além dessa daguinha aqui Eu vou precisar também em alguns materiais em pó Que no caso vai ser Powder Diamond E se eu não me engano também Powder Emerald E pra fazer eu vou ter que precisar aqui de um Martelinho Ou de um Mortar and Pestles Tá, eu acho que o Martelinho é mais fácil que fazer É mesmo, com Cabo Stone, Stick e também String Deixa eu dar uma olhada aqui Obviamente já tem o Stick Cabo Stone Eita, eu tô sem linha Tá, eu acho que eu tenho aqui na minha lojinha Mas se não tiver também eu sei onde pegar rapidinho Deixa eu dar uma olhada Aham, aqui eu tenho Então eu venho, eu crafto isso daqui E agora é só eu quebrar os minérios pra poder pegar o pó Pô, eu não tenho certeza tão absoluta se realmente É o Diamond e a Emerald Então, será que eu posso fazer o livrinho do Mahotsukai? De algum jeito? Ah, eu posso, pô Corante vermelho, papel e também couro Eu acho que se pá dá pra fazer, não? Nossa, eu não tenho papel nem corante vermelho Tá de sacanagem Paper Não tenho Sugar Cane Nossa, eu não tenho também E nem corante vermelho Ok Ok, calma aí Só venho aqui rapidinho Pegar o corante E a cana-de-açúcar também Eu aproveitei pra pegar a areia Porque eu fiquei curioso Será que dá pra crescer cana-de-açúcar aqui no props? Uh, dá sim Ah, será que é assim mesmo? Pô, tô achando que é, hein Ah, realmente, que bonitinho, mano O bom é que assim também Eu vou conseguir uma farm de cana-de-açúcar infinita E com o poder do time na bora Eu posso multiplicar isso daqui por muito E aqui embaixo Olha só, já tá começando a girar muita cana, velho E com apenas uma Eu já tenho aqui 16 Que é mais que o suficiente Ou melhor, 21 Transforma em corante Agora transforma em papel E monta o livrinho do Mahotsukai Agora com ele Eu posso ver melhorzinho Como é que as coisas funcionam Se bem que eu vou ser bem honesto Eu não tenho noção de onde é que tá a espada É, eu de fato não tenho ideia Ah, achei, ó Tá nessa parte aqui, ó Caliburni Tá, pra poder fazer ela É, não me mostrou aqui um craft, não Ok Ok, tudo bem Mas tem problema não Porque eu fui lá e usei o poder do poderoso Google E usando ele Eu descobri que realmente é com esmeralda e diamante Então Esmeralda Diamante E dale Eu vou aproveitar pra poder fazer o negócio longe aqui de casa Porque cria um lago Que dá uma fogue muito ruim Então quanto mais por aqui melhor O bom que esse local aqui também tem uma florestinha E eu acho que vai ficar muito da hora aqui Se bem que eu não sei se o espaço é tão grande quanto eu tô imaginando E eu tenho medo também de eu ficar aqui, ó Vou colocar o lago aqui E ele tampar a minha visão lá longe Tá, quer saber então? Por causa disso eu vou fazer um pouquinho mais afastado Tipo, nesse lugar aqui É, eu acho que aqui tá bom Mas nessa região Faz um pequeno buraquinho aqui E bom Aqui tá ótimo Agora é o seguinte Eu tenho que transformar isso aqui em diamante Aí eu uso meu martelinho Pra transformar o diamante em pó Aí eu pego esmeralda Eu vou transformar também uma esmeraldinha em pó Desse jeito Agora com a adaga Eu vou usar ela em mim Eu vou ficar sangrando E não era pra criar um bagulho no chão Eeeeeee Tá, amigos Eu acho que eu esqueci de um ponto muito importante Eu não tenho marrou Eu esqueci completamente que eu tô sem magia Amigos, fiquei um tempo fazendo o Telecurso 3000 de marrou tsukai E eu descobri qual que é o problema Pra mim poder startar aqui no mod Eu tenho que, ó Vim aqui usar a adaga E apertar M Ah, agora sim, mulher Que o círculo tá formado Dá pra ver aí do lado Que eu tenho 100 de marrou Ou seja A magia corre em meu sangue E agora é o seguinte Se tudo tiver certo Eu posso vir aqui E começar o craft da minha querida Caliburn Começando pelo laguinho Com esmeralda e esmeralda Ou melhor, diamante e diamante E agora sim, esmeralda Ó, dá pra ver que começou o craft Eita Oh, tá formando É... Laguinho? Você pode formar Você não precisa ser tímido Laguinho? Hahahaha Você... Você... Bom, você não quer formar não? Será que o meu laguinho vai ser uma poça d'água? Ou será que eu tenho que aumentar em volta? Pô, talvez Mas eu acho que não faria muito sentido não Eu queria falar que... Hahahaha Meu negócio Hahahaha Realmente virou uma poça d'água Provavelmente deve ter como aumentar Talvez usando o meu marrou Não sei direito Talvez eu tivesse pouca magia na hora que eu fui fazer Ou talvez não Eu ainda não tenho a resposta definitiva Mas eu tenho certeza que era pra isso daqui tá maior, mano Eu devo tá fazendo alguma coisa errada Será que eu posso colocar coisa ali de novo? Ó, eu vou tentar Calma Ó, peguei mais Oh, tá aumentando Ah, realmente minha magia Cês tão vendo? Ele tá aumentando conforme o meu marrou ali do lado vai subindo Yep Então é só ficar aqui e esperar um pouquinho Amigos, eu tenho uma notícia Eu esperei um pouquinho E tá ligado aquela poça? Então, meio que ela virou um lago Olha o tamanho que isso aqui tá, véi Tá muito, muito maior Mas o bom é que com esse tamanho todo Eu posso fazer o que eu quero Tá, mas primeiro eu tenho que sair dessa fogga aqui Porque é muito ruim de enxergar E ó, daqui dá pra ver melhor o lago, mano Ele tá completamente escondido aqui na floresta Esse aqui Cara, que maneiro Tá, mas é o seguinte Além do laguinho que eu fiz Eu vou precisar de uma outra coisa Que não é tão difícil de fazer, não Na verdade Eu já adiantei um pouco os meus passos Isso porque eu vou precisar aqui de uma espada de diamante Essa parte é muito, muito fácil Só vim aqui e fazer Só que a espada de diamante que eu quero usar Não é a normal E sim uma encantada E não pode ser qualquer encantamento Se eu não me engano existem três opções Que é sharpness Acho que judgment Não sei se é judgment E também smite E bom Meio que eu aproveitei o tempo Que eu fiquei fora aqui do servidor Pra farmar esses livrinhos Então eu tenho 15 livros de smite Ou seja, amigos Esse encantamento aqui Definitivamente não falta E antes que tu pergunte Sim, demorou Demorou consideravelmente bastante Mas não tem problema não Até porque Deixa eu contar um segredo pra vocês Mais da metade desses livros aqui Farmados Assim É Farmados Eles foram pegos Emprestados Outros participando da série Eu sei Eu sei Parece roubo Mas não é Eu juro que eles deixaram Eu juro que eu juro Enfim Agora eu vou voltar aqui pra casa Porque eu tenho que encantar Minha espada de diamante E eu sei que eu tenho uma bigorna aqui Então toma, toma Aí agora é bem simples, mano Na verdade é muito, muito simples Eu vou precisar pegar essa espadinha aqui Que tá na minha mão E jogar no lago Sim, faz assim Aí ó Vou vir pra cá Vem aqui no lago E joga a espada Ai, eu não tenho mano suficiente Eita Eu ainda não posso fazer a calibra Quanto de mano eu preciso pra isso? Dei uma olhadinha aqui Eu vou precisar na verdade De muito mais mana Do que eu tava imaginando E pra isso Eu consigo resolver de uma forma Até que bem simples Porque aqui no Hotsukai Tem esse item aqui Chamado Atuned Diamond Que basicamente É um armazenador de mana Que eu vou precisar de diamante E um Atuner Que é com lápis azul E também ouro Muito fácil Então vindo pra cá Eu tenho lápis Também tem aqui Ouro Que eu vou transformar em barra Aí agora coisa rápida Vem aqui Faço o Atuner E do Atuner Eu faço aqui O Atuned Diamond E agora é o seguinte Amigos Essa coisinha aqui Vai servir pra gente Puder armazenar O nosso Marrow Que tá ali no cantinho Se liga Tô usando aqui Tá sugando o meu Marrow E agora Eu não tenho só 100 de Marrow Eu tenho 100 aqui Mais o 2 que eu tenho ali em cima Ou seja Eu tenho no total De 104 de Marrow E esperando por muito tempo A gente pode carregar Isso daqui bastante E aí sim Fazer a nossa espada Moleque Isso daqui demorou muito Mas muito mais Do que eu imaginei Porém Neste atual momento Saca só Temos aqui 5 mil de Marrow estocado E pelo que eu tava olhando É o suficiente Pra poder fazer A nossa Caliburn Então moleque Torçam Torçam pra onde eu Ali tá certo Ó Deixa eu vir aqui Joguei Yes É o suficiente Ó Ó Tá aqui moleque Tá aqui ó A espadinha mágica E passando por cima Nesse atual momento Ela está aqui Com 12 de dano Ele deve estar me perguntando Tá mas 12 de dano Não é muita coisa Como é que evolui Essa parte amigos É muito simples Eu vou ter que vir aqui Catar minha bigorna Pra daí eu vir aqui Nessa parte Encantar ela De novo Com o smite E jogar aqui no laguinho Agora na teoria Ah moleque Pera aí Pera aí Eu vou ter que gastar 5 mil de mana Toda vez Nossa senhora É aí Aí a coisa Fica um pouquinho Mais cara Moleque eu juro Esse vídeo aqui Tá me custando Muito mais horas Do que eu imaginei Eu realmente vou precisar Fazer algum tipo De farm de magia Porque meu deus do céu Mas ó Seguinte Agora aqui Com novamente 5 mil de marro Farmado Eu jogo a Caliburne No lago E é Eu acho que foi Eu acho que foi Calma aí Calma aí Deixa eu ver Tá eu acho que deu certo Nossa meu marro Foi quase tudo E é Subiu pra 17 de dano Isso daqui velho Vai poder ficar subindo Infinitamente Aí tu até pode falar Que ah Tem um handicap Aqui de 100 Não amigos Isso porque Usando estrela do nether A gente pode aumentar Esse limite E adivinha só Quem é que tem aqui Uma mega farm De nether star Exatamente Eu mesmo Ou seja Essa espadinha aqui A Caliburne Realmente vai poder Escalar pra níveis Inimagináveis